E daí galera, vamos falar do quê? Seguinte galera, hoje vamos falar de Joker Aí de repente você deve estar sempre perguntando Mas afinal de contas, o que é Joker? O novo filme do Coringa, que conta a história do Coringa Bom, pra quem não me conhece, eu sou Eder Becker E só lembrando, gurizada, que o canal se chamava Era, e daí galera, vamos falar de Rock E agora é, e daí galera, vamos falar do quê? Ou de quem? Estamos avistando novos horizontes, isso aí Então, o canal vai falar de assuntos diversos, tá? Por isso que a gente mudou o nome do canal Então, bora para o vídeo de hoje E vou dar spoiler, gurizada Se vocês ainda não viram o filme e quiserem ver Vejam, e depois vocês olhem o vídeo Falando, comentando sobre o filme E também dando minha opinião, certo? Pra início de prosa, o filme se passa na cidade de Gotham City Lá no início dos anos 80 E conta a história de como o Coringa se transformou Naquele ser que ele é Bom, o filme Joker O filme Joker, ou Coringa Ele tem a direção e produção de Todd Phillips E o roteiro Todd Phillips e Scott Silver Como ator principal Tem o Joaquim Felix Que é o Arthur Fleck Ele também conta com a participação ali do Robert De Niro Que é o Murray Franklin Que é um famoso apresentador de TV lá E o Brett Collin Que é o Thomas Wig Que é o pai do Batman, na verdade O Batman na verdade não é Batman inglês Ele é um pezinho assim pequeno Que se chama Bruce O Arthur era um cara problemático Vivia assim Ele trabalhava como palhaço Animando Fazendo propagandas para Empresas Até no início do filme Ele é violentado Fisicamente Por três Muria Violentaram ele Aí ele meio que se revolta Aí um parceiro dele lá Entre aspas Parceria dele Deu pra ele um revólver Sendo que o cara Não tinha nenhum Não tinha condições nenhuma De ter uma arma Aí o cara Me dá um revólver Para um Arthur Então o risado aí Acontece o seguinte Tá num metrô Aí tem três caras lá Que começam a zombar De uma guria lá Aí o que ele faz Ele começa a dar aquela risada De me avisar Ele tem várias formas de rir Porque ele tem uma doença Que se chama Hermatoma Epitalômico Acho que é Aí ele começa a rir Descontroladamente Conforme O O que ele está sentindo Se é alegria Ele vai rir De alegria Se é de tristeza Ele vai Ter uma outra forma De rir De risada E quando ele está afim De revoltado mesmo Ele tem uma risada mais assim Maléfica Vamos dizer Aí está ali Matou esses três carinhas Aí acontece que Ele começa a ter ilusões Ele tem muitas ilusões Ele começa Ele parece uma guria E acha que a guria Está afim dele Assim como Também se imagina No programa lá Do cara Que eu notei Que o nome Que é do Do Murray Que eu Como já falei Que é interpretado Pelo Robert De Nilo Aí o que acontece Com o Coringa Ele vai na casa Do Thomas Wake E acaba descobrindo Porque a mãe dele Ficou para ele ir lá Que o Thomas Wake Era o O pai dele Aí o Thomas Wake Diz não Que eu estou viajando Eu não sou teu pai Coisa nenhuma Você nem é filho Da sua mãe Sua mãe É louca Tem problema Não começa Não acredita Naquela história Aí ele conhece O Bruce O Wake Que será o Batman Futuramente O que acontece Aí ele Meio que Começa a brincar Com o gurizinho Faz assim Com o gurizinho Aí ele Sai de lá Avicinado E procura Informações Ele vai até No hospital Onde a mãe dele Esteve internada E descobre Que realmente De fato Ele é filho adotivo Aí continuando A história A mãe dele Já está Já teve um AVC Quando ele tem Aquelas crises De risco Que acaba Matando a mãe dele Aí depois Ele vai lá No programa Do cara Esse Que é representado Pelo Robert De Niro Porque antes Teve um vídeo Que ele fez Uma participação Num evento Lá Aí gravaram O vídeo dele E ele acabou Acabou viralizando O vídeo Naquela época Que nem tinha internet Na época Que você passa o filme Aí o cara Começa a debochar Dele No vídeo E esse apresentador Aí ele vai No programa do cara E ele acaba Matando o cara Assim No ar Assim Santo Centro Transmitindo o programa Ele dá Três tecos Dois tecos No cara Antes disso Tem uma cena Muito Que até o pessoal Riu muito Até no cinema E não foi Só aqui Na minha cidade Já vi comentários De outros youtubers Falando que Também aconteceu O mesmo Que é Aquela Parte onde Vai os dois Amigos dele Até acho que Foi o mês Que deu o revólver Para ele E Ele acaba Matando Um atesourado Aí tem um anãozinho Aí o anãozinho Tenta fugir Fica apavorado Tenta abrir A fechadura Ele não consegue Aí o pessoal Se mata Rindo Mas eu fico pensando O anãozinho Também é vítima Da saciedade Pois é uma deficiência Voltando já Para o final do filme Depois que ele matou O apresentador Britt Colling Ele Ele é preso E nisso acontece Um acidente Pelas atitudes dele Ele causou Uma enorme Uma enorme Revolta Na população Onde todos Colocaram máscara De palhaço E estavam lá Cobrando por seus direitos Entre seus direitos Achando que os ricos Tinha mais privilégios Que os pobres De certa forma É real isso aí Eu concordo Aí continuando Aqui o Coringa Sofre esse acidente Os caras Três caras Conseguem tirar ele do carro E todo mundo Achou que ele tinha morrido Aí colocaram ele Em cima do carro E ele Do nada Ele começa a se Voltar à vida Aí as pessoas todas Comemoram Se fosse Uma conquista De um título De um time De futebol Assim E aí Acontece o que Ele vai Para um hospício E aí Ele meio que Acho que ele mata Até mesmo A assistente social Tinha cortado O tratamento dele Por falta De verba Do governo A manutenção Ao suplemento Deles Que ele precisava Para ter Talvez mais lúcido Então a gente Viu o seguinte Claro que é um filme Mas a gente percebeu Que a negligência Primeiramente Por parte Até mesmo Do governo E da assistente social Vendo que Ele era um cara Que precisava Ser tratado Talvez uma medicação Mais forte Também O erro Que a gente vê Que o amigo dele O colega dele Pega e dá Uma arma Para ele Sendo que ele É um cara Que tem Aqueles problemas Psicológicos Uma psicose Que ele mata Sem dói Nem piedade Aquela pessoa Que mata E não tem Nem Imagina se Isso Se torna O bandido Que mata Um monte De pessoa É visto Como um herói Por quê? Porque é vítima Da sociedade Mas se é assim O exato Eu Como vocês podem ver Eu também Tenho uma deficiência No pescoço Então Seria uma vítima Da sociedade E eu tinha tudo Para ser uma pessoa Pessoa do mal Até mesmo Revoltada Só que Vai da cabeça De cada um E vai da Família E vai do tratamento A pessoa procura ajuda Essa pessoa vê Que não Não vai se manter Não vai ser Conseguida A conta do recado Procure ajuda E o filme Parece que não Que eles não Exploram essa ideia Entende? É um filme legal Um ótimo filme Eu acho Até que o Arthur Esse O Joaquim Ele merece Ganhar um Oscar Pela atuação dele O cara foi super bem Até teve que emagrecer Vários quilos Só se alimentar Com uma maçã Por dia E Ele está super Margo mesmo No filme Do meu ponto de vista Eu não concordo Com a vida Com essa mensagem Que o filme passa Que pelo fato Do cara ter sofrido Tudo aquilo E a ação Ter sido Entre aspas As vítimas Da sociedade Que ele vai se transformar Em um psicopata Eu não concordo Com essa parte Animizada A cena mais engraçada Dele No filme É quando ele vai fazer Um trabalho Num hospital Para crianças Que acho que tem O Leucemia Aí ele está lá Dançando Fazendo as piadas Lá Aí acontece Que cai o revólver Do cara no chão E aí ele fica Bem desesperado Nem saber Que se atira Para pegar o revólver O filme Ele mistura Comédia Com Com drama Com ação É um filme bom É muito bom O filme Só que A mensagem Que ele passa De querer Exaltar O assassino Não é legal Eu acho que Essa é a minha opinião Desculpa se você Não concorda Comigo Então tá avisado É isso aí O canal vai continuar Falando de música A gente falou bastante Já sobre isso Sobre os engenheiros Sobre o Humberto Que é esse E até a próxima Espero que vocês Tenham gostado Que o Criador Abençoe todos vocês Força sempre Tchau Valeu